O que será que as pessoas pensam dele? Será que elas acreditam que Jesus tem algum defeito? Pra mim, Jesus não teve nenhum defeito, pelo pouco que eu conheço da sua história. Ele sempre foi muito acolhedor, andava com as minorias e, ao meu ver, se todos seguissem seus mandamentos, hoje o mundo seria bem melhor. Eu acredito que nenhum. Ele veio pra nos ensinar a não ter defeitos. Defeito vem da gente, eu acho. Jesus não tem nenhum defeito. Nunca teve defeito nenhum. Pra mim, ele não tem defeito. Ele é perfeito do jeito que ele é. Na minha opinião, Jesus não tem defeito, não. Ele é perfeito em tudo. Bom, Jesus não tem defeito. O problema é o defeito das pessoas que atribuem a ele as falas, interpretam. Então, já se matou muito em nome dele, já se fez muita guerra em nome dele, entendeu? Então, é isso. Eu acho que é uma grande palhaçada, tá? Uma coisa é figura histórica, tá? O que se fala hoje em dia é uma grande palhaçada. Pra mim, Jesus não tem um defeito, porque as pessoas sempre colocam tanto um padrão em cima que eu também aprendi que não tem, entendeu? Boa o que ela falou, né? Essa última menina. É bom, é esperado essa resposta, né? A gente até suspeita que a pessoa que estava fazendo a pergunta podia ter apanhado. Porque imaginar que Jesus tem algum defeito, é claro que historicamente, ele quando era pequeno, teve que ter dado muita dor de cabeça para a mãe, como todo menino peste dá, certo? Brincando ali, correndo, jogando pedra nos outros. Agora, tem aquela primeira fala que fala que Jesus andava com as minorias. É um conceito completamente deslocado do tempo. Apesar de que faz parte justamente da reinterpretação contínua da história de Jesus. É interessante porque, inclusive, faz parte da história do judaísmo isso. Jesus, ele está inserido numa tradição judaica, da época em que ele viveu, que estava nascendo ali, que é a tradição da chamada Torá Oral. É a tradição do debate. Os judeus, que aparece na cena que a gente comentou dele quando era pequeno, aquela construção ali, os judeus discutindo a lei. Jesus está nessa tradição. Ele está dando interpretações dele. E se a Torá, que são os cinco primeiros livros do Velho Testamento, supostamente dado por Deus via Moisés, blá, blá, blá. Então, assim, se o próprio judaísmo está fincado na ideia de poder se interpretar oralmente o texto, então tem várias camadas de interpretação, você vai relendo isso de acordo com a época que você vive. Então, a menina diz que Jesus andava com minorias, o que é completamente anacrônico, mas é muito capaz de um padre ou um pastor fazer uma pregação dessa. As outras falas traduz claramente essa expectativa mesmo. Como que a gente vai imaginar que Jesus tinha defeito? Agora, aquele rapaz que foi se enrolando, acabou dizendo que tudo depois é palhaçada. Jesus não é uma figura tão ambivalente do comportamento dele. O Velho Testamento é mais ambivalente, o personagem Deus vai e volta. Jesus não é ambivalência moral em Jesus, a menos quando ele quebra o templo todo, que é uma boa cena, ele normalmente é um cara legal o tempo todo. Não vejo ambivalência moral em Jesus. Obrigada. Obrigado.